Sacerdote sem pecado Sacerdote sem pecado E aqui está a diferença Aqui está a diferença Quando a gente olha para o livro de Hebreus A gente percebe a comparação No passado, sacerdote Um sacerdote fazia o trabalho deles E muitos deles fizeram muito bem o trabalho Intercedendo perante Deus Pelo povo Pelos pecados do povo Trabalho bonito Só que todo sacerdote Ele tinha pecado Olha por exemplo para Arão Arão seria um exemplo De um excelente sacerdote Mas entre nós aqui Naquele momento que o povo começou a pedir Para fazer um bezerro de ouro Ele meio que fechou o olho E deixou a coisa acontecer Pecado, erro assim Grotesco E vários outros Por exemplo Eli Samuel mesmo Um grande sacerdote Foram homens de Deus Mas que raro Agora Jesus não Essa é a diferença E aí eu tenho uma frase aqui Que eu gostei bastante Que diz o seguinte Ele foi em tudo Semelhante a nós Exceto no pecado Agora tem uma outra frase Que eu gostei também Que diz o seguinte Sendo santo Se fez pecado por nós Você entendeu? Então Jesus é essa terra E ele tinha uma natureza Como do ser humano Antes do pecado Porque ele precisava provar Para o universo inteiro De que o ser humano Não precisava ter pecado Só que na terra Ele não pecou Ele tinha a possibilidade do pecado Mas ele não pecou E então Como ele não pecou Ele morreu Uma morte injusta Porque ele morreu Pelo seu pecado Pelo meu pecado Não pelo pecado dele Aí agora Tem uma questãozinha Assim que eu quero Assim abordar Bem rapidinho Tá bom? Primeira coisa É o fato da gente Acreditar E aceitar De que Jesus Veio essa terra Com a natureza Do ser humano E não pecou Beleza Fechou? Aceitou isso daí? Agora tem um outro detalhe Alguns querem acreditar Que conseguem levar Nessa vida Uma vida Sem pecado Praticamente santa E aí São os perfeccionistas E existe uma briga errada Em torno disso E desculpa Eu acho muito engraçado Que normalmente Aqueles que falam Da santidade Eles têm quase Que a santidade De todo Menos a santidade De ficar olhando O pecado do outro E falando mal do outro Então quer dizer Já tá pecando O fato é o seguinte Que eu pelo menos Não consigo olhar Na Bíblia E perceber De que o ser humano Nesta terra Vai conseguir ser santo Mesmo Por quê? Se eu conseguir ser santo Não preciso de alguém Pra pagar pelos meus pecados Eu mesmo dou conta De pagar pelos meus pecados Uma outra questão É de que Eu tenho que sim Ter Jesus como referência E a cada dia Ser uma pessoa melhor Isso é óbvio Agora a santidade Eu vou adquirir E vou ter Apenas quando estiver No céu É uma caminhada Uma caminhada Eu não sou melhor que você Você não é melhor que eu Estamos todos Como pecadores Precisando da graça Maravilhosa de Jesus Para podermos levar A salvação Aceite essa graça Aceite esse perdão E vamos para o céu E vamos para o céu Junto E vamos para o céu E vamos para o céu E vamos para o céu